Mesmo, este é o espaço ideal para casamentos, aniversários e eventos empresariais. O Jeca Tatu oferece serviços completos para a sua festa, do início ao fim. Venha para o Jeca Tatu e deixe o resto por nossa conta. Rodovia Araraquara Bueno 2780. Telefones 16-3331-2233 e 9782-5331. O que você faz para ficar bem informado? Chega de viver na idade da pedra. Leia a Gazeta de Américo. Jornalismo ágil, dinâmico e compromissado com a população. Acesse o blog gazetadeamérico.blogspot.com e conheça esta novidade. Aproveite e assista as principais reportagens também em vídeo. Pioneirismo, tecnologia e seriedade na vanguarda da comunicação para Américo-Brasiliense, Santa Lúcia, Rincão e Motuca. Gazeta de Américo. Jornalismo direto ao ponto. Restaurante do Sidinho. Há 40 anos, o ponto de encontro mais saboroso da cidade. Em ambiente agradável e acolhedor, o restaurante do Sidinho oferece serviço à la carte com uma grande variedade de pratos e sobremesas. É o local ideal para qualquer ocasião e o nosso trabalho é fazer com que você experimente uma sensação única em um ambiente extremamente agradável. Saboreie nossa tradicional feijoada e todos os outros pratos. O restaurante do Sidinho também atende pedidos por telefone. Clique para 33220929 e faça já o seu pedido. Consulte nosso cardápio. Delicie-se e boa refeição. Restaurante do Sidinho. Avenida Padre Antônio Cesarino 251, na Vila Xavier. Confira as ofertas da semana de Teto Novo Acabamentos. Porcelanato Batistela, apenas R$ 43,90 um metro quadrado. Piso Lef, vários modelos, R$ 9,90 um metro quadrado. Kit de acessórios, que metais, 10x de R$ 12,40. Soleira de granito, apenas R$ 14,90 a peça. Teto Novo Acabamentos, parcela suas compras em 10x dos cartões Visa e Master. Teto Novo Acabamentos, Avenida Doutor Leite de Moraes, 1066. Esquina com José do Patrocínio. Telefone 3322-5252. Voltamos aqui no programa Cá Entre Nós. Eu falei do Marquinhos, né? Já para pontuar rapidamente. Saiu aqui na Gazeta de América na última edição, na página 8, no social de Dani Pereira. Tá aqui, ó. Ficou bonito? Olha. Ficou chique aí, ó. Ah, ele é. Marquinhos, o garçom simpatia do restaurante do Cidinho, com atriz e produtora cultural Zilda Maio, durante gravação de TV. Tá vendo? Tem gente, muita gente bacana. Mas tem que pôr entre parênteses ali. Marquinhos, Robert, garçom do Cidinho. Tem muito mais gente bacana saiu aqui. O pessoal da Móveis Estrela, Doutor Anésio, pessoal da Unimed. Doutor Joaquim, médico do Américo Esporte Clube. Grande abraço para você. O Américo que empatou, ainda tem última rodada esse domingo. Vai jogar contra Jabuticabal. Lá no estádio Joaquim Justo, 10 da manhã, estaremos lá para acompanhar... Nossa Gloriosa começou com uma vitória. Nossa Gloriosa... Puxa, se eu não falo disso, pessoal me mata, é verdade. Começou, meteu-lhe o sarrafo no Catando Vence, né? 4x1, foi um jogo bacana. O rapaz que veio do Santos lá, Daniel, Daniel é o nome dele? Eu não lembro. É o atacante, né? O atacante, já... Puxa. Marcou o primeiro e o quarto, né? Estou feliz, estou feliz, estou feliz. Começou bem, viu, o Viara? O Guilherme que voltou do Américo agora, que saiu vaiado do lado. Exatamente. Pegou o Palácio que pegou tudo. Pegou, não, impressionante. Foi sensacional. E o técnico também, o João Martins e o Henrique Silvestre, que vai cuidar também da parte da gerência do futebol. Ele, inclusive, é prata da casa de Araraquara, irmão do Lival Júnior, que está no Vasco da Gama, no Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos ver o que vira, né? Eu só reclamo da Ferroviária, parabéns, começaram bem na Copa Paulista. Como disse o Madalena, ele disse que uma Copa aqui não vale nada, eu acho isso... Aí já é demais também, né? Vale sim. Tudo tem seu valor, né? Claro, claro. Vão, mandem bem que tem que trazer essa Copa Federação para cá. Né? Berinjela. Aqui eu já deixei a berinjela para tirar o amargor dela, para sair essa água, joga um pouquinho de sal, deixa ela de pé. Ela escorre? É, escorre. Ah, entendi. Aí agora vem... Porque a hora que eu cheguei, eu fiquei com vergonha de perguntar, por que que está de pé, né? Mas assim, se daí não entende nada de berinjela. Então, está explicado. O sal, essa água que sai, o sal tira todo esse... Tira. Interessante. Que a maior parte do amargor da berinjela está nessa água dela, que é uma água escura. Aham. Ela parece palmilha, né? Você corta, parece uma palmilha de sapato. Dá para pegar a água, hein? Aí, o Chico vai mostrar no detalhe aí, para vocês verem, como é que fica essa água que tira todo o amargor da berinjela. Legal, e sai mesmo, hein? Bacana. Agora deixa ela dar uma douradinha, para depois fazer a lasanha. Muito bem, só deixa dourar. Bete, pega o... Pegar o pegador. Obrigado. Não precisa pôr óleo, não precisa pôr manteiga, não precisa pôr nada. Nada. Ela sozinha, douradinha, normal dela. Pode ser frita, uma produtora, futura esposa perguntou. Sim. Pode ser assim, só dar uma seladinha, ou pode passar na farinha e fritar. Certo, deixar... Dos dois jeitos. Normal. Mas aqui a gente ainda vai deixar ela só assim, para dar uma consumida, ainda meio que in natura, né? É. E o suflê está gratinando. Está ficando bonito. Daqui a gente vê, ali no forno... Está subindo. Está subindo. É a Clara que fez isso? E esse é um prato perigoso. Esse saiu do forno e tem que comer. Ah, é? Porque ele murcha muito... De legumes nem tanto, mas se for o suflê de queijo, ele murcha muito rápido. Ele sobe, ele desce. Você tira ele daqui, você deixa cinco minutos, se ele está assim, ele vai ficar... Aí você perde toda a apresentação do prato, né? Ele fica feio. Então está aí, ó. Dicas do chefe Fernando Junquete para você de casa. Não perca o ponto do suflê, hein? Terminou? Você já faz esse pessoal? Vai para a mesa que eu estou tirando o suflê do forno. É, mais ou menos. Senta todo mundo. Aí já vou adiantando aqui a montagem. Certo. É para o refratário. Isso daqui é opcional. Batata. Crua, cortada em lasca. É boa em qualquer hora a batata. Põe no fundo uma caminha. Você disse que essa é uma variação, essa sua receita, de um prato mediterrâneo. É. Da moussacá. Moussacá. Porque... É, isso daqui é tradicional, né? Todo mundo conhece a lasanha de brinjela, brinjela de forno. Tem vários nomes. Mas ela é uma adaptação dessa receita mediterrânea. A moussacá. A moussacá. Pelo nome eu achei que fosse lá de Fortaleza, né? Não, José? Uma prato do norte. Ele vai... Só que ela vai com batata ralada no meio do molho branco. Entendi. Inclusive eu fiz um molho branco, no meio tempo que eu fiz um molho branco, igualzinho do suflê. Igual do suflê. Até a hora que vai o creme de leite. Certo. É igualzinho até o momento do creme de leite. Aham. Aí lá vai com batata ralada no meio, carne de carneiro. Aí nós vamos mudando, né? Legal. Carne moída refogada normal. Legal. Batata inteira. Aí vai dando uma... Aí vai inventando. Vai de gosto. Isso. Rapidamente também, né? A berinjela já... Deu uma secadinha, tá ótimo já. E ela não desmancha, né? Ela fica bem firme. Fica. Que legal. O cheirinho fica... Isso é muito bom. É um perfume, né? Aí tá pronto. Pratos perfumados. Passar pra baixo aqui, Gigi. Muito bem. Pra pegar lá também. Então... Atrapalha você? Pra pegar lá também. Certo. Aí vem a berinjela. Pra montagem depois da cama de batata. Batata crua. Sem nenhum. Descascou e fatiou. Descascou e fatiou. Uma boa. Deixando a água pra não escurecer. Isso. Aí... Aí vem a carne moída. Do jeito que você quiser preparar em casa, né? Aqui tá refogadinha com tomate e cebola, cheiro verde e um pouquinho de sal. Legal, bacana. E aí no capricho, a carne moída. Mas ela tá com uma cor bonita, hein? Tomate deixa uma... Tomate dá uma coloração bacana. Legal. Aí o molho branco. Muito bem. Muito bem. Igual aqui lá. Pus um pouquinho de cheiro verde também nesse daqui. E vai fazendo tudo por camadas. Presunto e queijo. Presunto e queijo. Também combina com uma porção de pratos. Opa. Corta. Muito bem. Beringela. Mais um pouquinho de beringela.